Um momento especial, uma iluminação toda especial para esse ano, patrocínio mais uma vez demonstra, né? Já estamos aí entre as cinco melhores iluminações de Minas, né? E se Deus quiser, esse ano com essa demonstração vamos ser a primeira, vamos alcançar o primeiro lugar, né? O treino demonstrando o carinho, acima de tudo, a vontade que nós temos de fazer as coisas muito bem feitas. Então quero dar início a esse Natal tão bonito, tão cheio de luz, que Jesus possa iluminar a vida de cada um. E de coração, tenho certeza de que todos os patrocinenses vão adorar a iluminação especial. Fizemos uma reforma muito linda na Fonte Luminosa, com novas músicas, enfim. O patrocínio mostra realmente o carinho que nós temos, uma administração que cuida de tudo. Faz grandes obras, mas cuida das pessoas e que traz com carinho esse Natal de Luz para a nossa cidade. E a população aproveite com responsabilidade, ainda estamos numa pandemia, né, prefeito? Com certeza, é um momento especial que merece os cuidados especiais. E eu tenho certeza de que todos que vão aproveitar vão saber se cuidar bem.